Fala corredores, tudo bem? Tá vendo esse rapazinho aqui? Segundo ano consecutivo que a gente tá aqui na Via São Pedro pra comemorar o aniversário dele E como é que corredor comemora o aniversário? Correndo Correndo meu amigo Pelo segundo ano, ano passado foram 30, esse ano foi 31 Aniversário e o treino foi beneficente do meu amigo Eric Brugioolo A galera trouxe leite pra doar pro Instituto Vitória Isso aí, trouxe bastante Então, pra entregar pro pessoal É, nós vamos combinar aí com os patrocinadores Com o apoio aqui da Barraca da Preta E nós vamos lá levar pro Instituto Vitória lá, com as crianças A gente sabe que é pouco, mas esse pouco com certeza ajuda muito, galera Tá vendo? Não é só correr não, meu amigo Ele correu 31 Será que correu mesmo? Vamos acompanhar no vídeo aí e ver como é que foi esse treino bacana Vamos lá De 1 a 31, a galera corre essa distância, até 10 e meio da mais a gente tá aí Aí ele falou assim que quer correr Só duas, duas caindo Tá lascando, querendo meter a gente não sei se muito pra quebrar Tá bom? Então bora, vamos fazer um regressivo aqui 5, 4, 3, 2, 1 Bora! Vamos voar que largou E aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto